Cidade completa para viver e conhecer, a perfect city to live and learn about it, about it. Eu moro aqui perto dessa igreja, do muro lá de carro dá para ver o rio Sanhauá, muito massa. João Pessoa, quem visita João Pessoa tem sempre à disposição os melhores programas culturais e ecológicos para aproveitar. São destinos inesquecíveis com surpreendente vista do farol de Cabo Branco. Gostei do diazinho, olha o mapazinho. This is João Pessoa. This is João Pessoa, man. What up? What's happened? Let's go, come on, man. E aí, gato? Olha o pescocinho, sai daí, pescocinho. Bicho velho, caralho.